E aí galera do canal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. É isso aí pessoal, mostrando aqui pra vocês, estamos de mudança. Vou mostrar pra vocês aqui o apartamento que a gente morou aqui em Anadia 3, que fica aqui no centro da cidade. Estamos de mudança, aliás, já levamos todos os móveis aqui do apartamento. Pro futuro, os próximos vídeos aí, quando for soltado, vou estar informando vocês melhor, né? Sobre, a gente foi, depois de muitos anos aqui em Portugal, o ano que vem já vai pra fazer 5 anos que estamos aqui, e com muito trabalho, dedicação, a gente conseguiu uma casa pra gente, né? Pra gente morar, a gente vai estar pagando ela mensalmente, só que vai ser uma coisa nossa, né? E vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo de hoje, mostrar o apartamento que a gente morava aqui em Portugal. que, galera, quem vem pra cá, se for unido, a família, os dois estando trabalhando, galera, vocês conseguem morar num lugar bom, e mesmo que o preço está alto e tudo, dependendo pela região que vocês for morar, vocês conseguem ter uma vida melhor, vocês conseguem ter um apartamento bom. É claro, no início, no primeiro ano, é meio complicado. No primeiro ano, quando a gente veio morar aqui, a gente morava num T0, não tinha nada. Vocês sabem, já comentei disso no vídeo. E depois de muitos anos, a gente conseguiu, né? Essa benção aí, que Deus nos deu, e a gente vai pra uma casa nossa, um apartamento nosso, né? Ainda bem, deu tudo certo, tá? Estamos caminhando, né? No caminho certo. E é isso aí, galera. Mas, sempre que chega de enrolação, eu vou mostrar pra vocês o apartamento que a gente morava. Aliás, quando a gente começou no T0, depois fomos com o T1, e depois é que a gente conseguiu esse T3 aqui. E esse T3 foi o apartamento que abriu as portas, né? Vamos dizer assim, que é um apartamento muito bom, a gente gosta muito daqui. E vou filmar aí pra vocês onde a gente morava, né? Espero que vocês gostem do apartamento e do vídeo. Bom, pessoal, desculpa aí se estiver fazendo eco, né? Não sei se dá pra ouvir muito bem, mas é por conta disso. Está tudo vazio. Galera, aqui começando pela sala, aqui a parte de baixo, até nos vídeos anteriores eu falei pra vocês que tinha um apartamento alugando ali na frente, ó. Aqui da de frente pra papelaria Lita, tem uma cafetaria aqui mesmo ao lado. E é bem movimentado aqui, galera. Bem movimentado aqui. As portas são grossas, de alumínio, de vidro duplo. Isso aqui no frio faz muita diferença. A casa fica bem quente. mantém, né, a temperatura de dentro de casa. Aí, como vocês estão vendo, porcelanato, tudo. No final do vídeo eu vou falar o valor que a gente estava pagando nesse apartamento, tá, pessoal? Lareira aí com portinhas. Fibra ótica já na casa. Olha pra você ver a porta. Tudo muito bom, tudo muito bem cuidado, galera. Esse apartamento aqui. Aqui é o áudio de entrada. Como vocês estão vendo aí. Aqui são duas casas de banho. Essa primeira aqui não tem banheiro. É, não tem banheira, né? Mas é tudo no porcelanato, galera. Aqui é a casa de banho, né? Que tem a banheira ali pra tomar banho, tudo. As sanitas. Só não tem o espelho, né? Quando a gente veio pra cá, a gente teve que comprar um espelho aí no China aí pra quebrar o galho. Mas pronto. Nada de muito espetacular. Aí, as lâmpadas, a gente, quando viemos pra cá, a gente colocou todos os LED. Essa que tá parecendo um pouco amarela, porque a gente guardou as do apartamento. E metemos LED em toda a casa, né? Agora, quando a gente mudou, a gente voltou lá que tava em casa. É isso aí, pessoal. Então, aqui é o hall de entrada, a sala. Essa parte aqui é a parte da cozinha. Olha aí. Todo o porcelanato também, galera. Piso. Como vocês estão vendo aí. Armário já embutido. A bancada é muito boa. Os armários também são muito bons. O gás aqui é encanado. É canalizado, né? Não tem botija. Isso daqui é um espaço pra colocar o forno. Aqui é o gás. Vem aqui. Vem aqui na placa. Tem exaustor também. E aqui, pessoal, é o esquentador também que eles colocaram aí. Esquentador novo. E aqui, pronto. É a varanda. Deem essa vista aqui. Aqui é uma escola. E aqui tem uma ótica também. Varandinha aí pra fazer um churrasquinho, né, galera? Pessoal, vou tentar antecipar aqui que o tempo de gravação aqui tá acabando. Então, pessoal, vindo aqui pros quartos, galera. Como vocês estão vendo aí, ó. Tudo no piso flutuante. Piso muito bom. Isso no inverno faz muita diferença também que a casa fica, mantém aquecida. Tem a janela aqui, são todas vidro duplo. Essa aqui era o nosso quarto, né? Quarto de casal. O roupeiro. Aqui embutido na parede. E aqui é a garagem. Tá até a carrinha ali. E o nosso carro ali atrás também. A garagem aqui também faz parte do prédio. É, pessoal. Vamos passar aqui já pro outro quarto. É um pouco menor, né, esse quarto. Mas também... Tudo no padrão aí, né, galera? Aí, aqui... E aqui é o último quarto. É um T3, né, como eu falei pra vocês. Os dois tem guarda-roupa. Esse aqui é guarda-roupa do terceiro e o do meio não tem guarda-roupa. Galera, pra vocês saberem, quando a gente tava no processo, né, de comprar a nossa casa, né, nosso apartamento, e a gente tava no processo, né, pessoal, do financiamento, né, que isso leva um tempo e leva muitos documentos e também tem que ter um dinheiro, né, pra dar de entrada e tudo mais. Esse apartamento praticamente já tava alugado. Praticamente não, está alugado. Eu já tô fazendo esse vídeo aqui, mas quem tiver interesse, não tá disponível, tá? Já tá alugado esse apartamento. Gostando aí pra vocês o cantinho que a gente morava aqui em Portugal. Esse T3 aí que foi muito bom, muito bom mesmo aqui. Um apartamento aí que abriu as portas aí, né, pra conseguirmos, né, conquistar agora a nossa casa aqui em Portugal. É aí, pessoal, assim, termina aí o vídeo, pessoal, com essa vista aí, daqui da... Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido aí, só pra informar vocês mesmo. Agora, é organizar a bagunça, né, da mudança do nosso novo apartamento. Mas, as coisas vai se alinhando, né, vai caminhando aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que curtem aí esse vídeo, que se inscreve no canal. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Quando tiver mais novidades aí, eu venho aqui no canal e compartilho aí com vocês. Beleza? Falou, valeu, fui! E aí E aí Obrigado.